Você tem uma nova mensagem vinda de um tesouro antigo No 14º ano do período de Shantong da dinastia Tang, sua majestade ordenou que se devolvessem as relíquias budistas Que se realizasse uma grande cerimônia budista Isso é sabido, as ofertas ao Buda incluem um jogo de chá da coleção de sua majestade Uma gaiola que pesa 825 gramas, moldada com decorações banhadas a ouro e com um padrão em rede Estão talhadas na abertura pétalas de lótus, representando os santos na terra pura Está coberto de cisnes que voam pelo vasto céu e mostrando a eternidade da natureza budista Um saleiro que pesa 650 gramas O pegador é um botão de lótus e a tampa tem forma de uma folha, decorada com quatro bodes marinhos e gravada com as nervuras A borda das folhas curvam para cima, como se estivessem flutuando no vento A base é plana e côncava no centro Nas bordas largas estão gravadas duas filas de pétalas de lótus com romãs como estames A parte côncava, adornada com uma raiz de lótus, é um saleiro e pimenteiro O suporte entrepé tem esporões de prata segurando os bodes marinhos e as pérolas da sabedoria Este objeto parece que surge solenemente por entre as nuvens Uma gaiola entrelaçada, que pesa 401,5 gramas, tem uma forma oval e foi feita com fios de prata Quatro devas estão representados nas articulações das pernas para proteger do mal A tampa é uma flor com forma de estupa, feita de fios de ouro É alçada por uma flor de lótus, florescida, sugerindo o nirvana e a reencarnação Um moinho de chá que contém uma abertura decorada com nuvens ruí em ambas as pontas Uma tampa retangular com um botão de pérola soldado no centro E flanqueado por gravuras de cisnes entre as nuvens Este disco é feito de pura prata e, como diz a inscrição, pesa 650 gramas O centro está decorado com um lótus rodeado de nuvens E tem um rebordo denteado para esmagar as folhas de chá Aqui, as folhas de chá se transformam em bolo e depois em pó Como as nuvens imprevisíveis que vivem flutuando E uma peneira de chá Nas laterais estão desenhados imortais segurando estandartes sentados em cima de garças A frente está decorada com montanhas e nuvens E atrás, com nuvens e duas garças voando A caixa está orlada com pétalas de lótus Na base da peneira estão gravados os caracteres Lugã Quinto filho, alcunha de sua majestade Os homens de virtude preferem o chá Que vem das lindas árvores do sul Sua majestade no 14º ano do período de Shantong Ofereceu um dos seus jogos de chá Junto com sua adoração e referência Bem como objetos de ouro e prata Restuário e roupas de cama Tesouros e objetos budistas Foram no total 2.499 objetos selados no porão do tempo Famen Esperando que Buda abençoe a dinastia Tan E abençoe sua majestade Com longevidade, descendência, prosperidade do império e paz eterna Você tem mais mensagens novas vindas de um tesouro antigo Aguarde!